Então vamos aprender como a gente faz o método iterativo pela calculadora HP50G. Então a gente tem aqui o exemplo, você tem que ter olhado lá antes de estar vendo esse vídeo, você tem que ter visto o vídeo sobre o modelo de tensão constante, ou modelos do diodo, que tem lá no Moodle. Então a gente fez esse exemplo aqui, e a gente chegou na seguinte equação aqui para utilizar na calculadora HP. I é igual a 9 menos 26 ln de I por 1 vezes 10⁻¹⁶, tudo isso dividido por 8.200, que é essa equação aqui obtida pela análise do circuito, mais a equação do diodo. Então dê uma olhadinha lá nesse vídeo se você não está entendendo isso aqui. Então aqui na HP a gente viu que para fazer o método iterativo na HP, substitui-se a equação de VD em I, já está aqui, e aí a gente vai entrar aqui em Numeric Solver, então é flechinha vermelha num SLV, e aí solve equation e dá um OK. Aí ele vai pedir para você entrar com a equação, então entre com a equação aqui, então você vai dar um edit e vai começar a entrar com a equação. Então aqui primeiro I, não pode esquecer, I é igual, então I igual a 9 menos 0,026, vezes ln de I, divididos por 1e⁻¹⁶. Aí cuidado aqui que você precisa colocar um parênteses entre tudo isso aqui para dividir por 8.200 ou 8,2K. Então eu vou colocar aqui os parênteses, eu coloco sempre depois, que antes é meio complicadinho de... Às vezes a HP retira os parênteses, que ele acha que não precisa. Então eu coloquei um parênteses aqui final, que vai ser o parênteses que eu vou colocar aqui para o numerador, e vou lá para o começo e colocar um parênteses no 9, lá antes do 9, melhor dizendo. Então eu vou colocar aqui novamente um outro parênteses, ele sempre coloca os dois, daí você exclui um deles. Então está aqui, parênteses, 9 menos, e aí tem o último parênteses, aí eu vou dar um divididos, ou seja, tudo que está no numerador, divididos por 8.200, que é 8,2K. Aí dou um OK, então está aqui a minha equação aqui em cima, aí ele já coloca aqui a variável I, ele já deteta automaticamente, aí é só dar um solve. Então está aqui o resultado, 1.0026, e na menos 3 quer dizer que é mili, né? Então se você for aqui, só vou dar um minimizar aqui, para a gente ir para o próximo slide, para verificar se deu certo, né? Então aqui, 1.0026 foi o que a gente obteve, a HP também obteve aqui o resultado que a gente teve. Se você quiser achar a tensão no diodo, você tem que aplicar naquela fórmula do VD, igual a VT, LN, DI por IS, tá? Daí você a encontra. Então é bem simples, né? O que você tem que, para ser rápido, você tem que saber onde estão as teclas, onde é o igual, o LN, onde é o I, etc. Você tem que se localizar fácil no teclado da calculadora HP. Ok? Então era isso, espero ter ajudado. Tchau. Tchau. Tchau.